Porra, essa aqui é uma pergunta pesada que o Small Wellinson perguntou. Pergunta pesada! Como saber se a pessoa realmente é a pessoa pra vida toda? Às vezes é muito intenso e perfeito até acabar. Mas qual é o problema de acabar? Essa questão, assim, sabe? Porque a gente tem que desmistificar o pra sempre, né, gente? Nada é pra sempre. A gente não é pra sempre. Por que que o relacionamento vai ser? Então, a gente começa a criar muito expectativa. Só que qual que é o problema da expectativa? Eu sou contra a expectativa? Não. Porque tudo que é de sucesso hoje, tudo que deu certo, foi porque colocaram a expectativa. Então, assim, você só tem esse podcast hoje porque em algum momento você imaginou que ele fosse dar certo. Então, existe uma certa expectativa sobre as coisas. Só que o problema começa a ser quando a gente coloca a expectativa no outro ou numa situação e tira da gente. Então, assim, enquanto a expectativa for cara, enquanto esse relacionamento durar, eu vou dar o meu máximo pra ele ser o mais foda que pode. Só que aí, a partir do momento que você começa a colocar a expectativa no relacionamento, no sentido de que, nossa, esse relacionamento pra valer, ele tem que ser pra sempre. Ou a pessoa pra fazer... Pra ser uma pessoa de valor, pra fazer tal coisa, ela tem que ser desse jeito. Aí você coloca a expectativa na outra pessoa ou na situação e aí você vai se frustrar quando ele acabar. Então, a gente tem que desmistificar isso. Não tem o menor problema as coisas acabarem. Não tem o menor problema você viver o luto que existe depois disso. Porque a gente sabe que, ah, pra cinco anos com uma pessoa, você tá acostumada com a presença daquela pessoa. É lógico que, quando você termina, aquilo vai te afetar de alguma forma. me viva esse momento, sabe? Mas entendendo que, cara, novamente, você vai encontrar milhões de pessoas na face da Terra. Provavelmente, a sua primeira namorada não vai ser o amor da sua vida. Sabe? Por aí vai. Às vezes é. Às vezes é, mas provavelmente não vai ser. Não, e como saber que a pessoa... O que é o amor da vida, no final das contas, né? É o amor pra vida? É o da vida? Será que o primeiro amor que você teve e não durou não é a pessoa que você vai pensar pra sempre? Será que uma relação de um ano, ela tem mais ou menos significado numa relação de 30? Mas se foi um ano muito bem vivido, se foi uma pessoa que mudou você... É muito doido, né? Porque, principalmente nos tempos que a gente vive, virou uma coisa muito romântica ficar pra sempre com alguém, porque é uma coisa que a gente vê cada vez menos. Então, nossa, não precisa... Só que é uma coisa também que é muito arrogante, sabe? Não, a gente vai ficar junto pra sempre. Mas pra sempre é ano pra caralho, sabe? Pô, se a gente ficar junto, a gente casar e a gente tiver filhos e nossos filhos crescerem bem, a gente conseguir dar saúde, dar uma educação legal, nossos filhos virarem pessoas boas e a gente se separar quando nossos filhos estiverem 20 anos, a nossa relação foi ruim, a gente deu errado, as coisas são ruins do que a gente fez. Então, é muito... Acho que é uma pressão que a gente se coloca muito grande em vez da gente entender do tipo... Não, essa relação é boa. Entendeu? Porque quando você fica com essa pira de amor pra vida, você se enfia nos relacionamentos tão merdas e fala, ah, não, não vou terminar porque a gente já tá há cinco anos juntos, por que eu vou terminar agora? Ah, eu perdi cinco anos da minha vida, sabe? Só que, na realidade, quem tem essa mentalidade é quem tem a mentalidade de que você não aprende com as pessoas, né, cara? Então, assim, eu sou muito grata. Todos meus relacionamentos passados foram bem merdas, assim, sabe? Só que eu só faço o que eu faço hoje por causa dos relacionamentos. Eu só sei o que eu sei hoje, só fui buscar aprender por causa dos relacionamentos. Então, se não fossem eles, ah, repetiria? Não repetiria. Mas, se não fosse isso, eu jamais estaria aqui, sabe? E é aquele negócio, né? Existem, de fato, alguns amores da tua vida. Então, assim, o que eu chamo de amor da vida? São aquelas paixões, tipo, ah, paixão de verão, sabe? Aquela coisa que você fala assim, meu Deus do céu, é o amor da minha vida. Caraca, você vive uma história linda de amor com a pessoa em um final de semana, em um mês. Mas isso é completamente diferente do que a pessoa que faz sentido pra construir uma vida com você. Às vezes, o amor da sua vida, você não imagina um futuro com ele, sabe? Então, às vezes, você vai ficar se forçando ao estar com o amor da sua vida, teoricamente, sendo que a pessoa tem princípios diferentes dos seus, valores diferentes, e aí você vai ser pra sempre feliz, não tem jeito. É, eu sou muito a favor disso, assim. Eu tenho, pô, eu tenho um relacionamento que durou um ano, tipo, não é o amor da minha vida, não é uma pessoa que eu olho e falo, nossa, eu era, sei lá, não, caralho, penso, que arrependimento. Mas eu cresci tão, tanta coisa pessoalmente de ter estado com aquela pessoa por um ano, que eu olho e falo assim, não foi um relacionamento fracassado, pra mim foi um relacionamento incrível, porque um ano que eu passei ali, a pessoa que eu era antes e a pessoa que eu era depois são completamente diferentes. E de todo relacionamento que eu tive, tirando, acho que, minha primeira namorada de faculdade, que era uma coisa mais de tesão do que de cabeça, do que de entendimento, eu trago coisas boas, de olhar e falar assim, puto, eu aprendi isso, eu tive essa convivência. Eu acho que se a pessoa entra num relacionamento de um jeito e ela sai exatamente do mesmo jeito, aí não serviu. Cara, essa pessoa tá se relacionando muito errado, muito errado, porque toda pessoa, ela traz algo pra gente, toda pessoa traz uma mudança, porque, vou pensar que a gente começasse a namorar, eu tô dando só um exemplo porque você tá aqui, mas podia ser com qualquer outra pessoa aqui, a gente começou a namorar, eu vou conhecer sua família, eu vou conhecer seus amigos, eu vou conhecer a cidade de onde você veio, você não é da mesma cidade que eu, então a gente provavelmente vai conhecer os lugares nos quais você visitou, quais programas você fazia quando mais novo, e isso é a experiência mais enriquecedora do universo, de você olhar uma vivência pelos olhos da outra pessoa e a relação é tão íntima que ela consegue compartilhar com você coisas que você não viveu, mas você consegue entender aquilo por uma perspectiva tão próxima que é quase um jogo de primeira pessoa, e se isso não te enriquece, é porque você não se conecta com aquela pessoa, e se você termina sendo a mesma pessoa que você não se conectou com aquele relacionamento, você não deveria se relacionar com mais ninguém, até você aprender a se conectar com as pessoas, então eu sou muito contra falar do o relacionamento foi falido, deu errado, não brother, todo relacionamento você aprende alguma coisa, se é uma coisa pra vida ou não, depende muito da pessoa, não, e eu fico pensando, cara, era melhor ter passado por isso agora do que ter descoberto isso antes, sabe, do que ter aprendido essa lição antes, que bom que eu aprendi agora e que eu não vou repetir nos próximos, aí lógico, se você passou por um processo, por um relacionamento, onde você cometeu alguns erros, a pessoa cometeu alguns erros, e você tá repetindo isso, tá criando um padrão comportamental e tá atraindo isso pra tua vida, aí o erro é seu, aí você não aprendeu nada novamente, porque você não ressignificou seus aprendizados, você tá levando isso pro resto da vida, e você vai sempre continuar atraindo o mesmo tipo de mulher, por exemplo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Kati Bartz, se você quiser assistir ao episódio completo, clica no vídeo que vai estar aqui do lado, vou deixar um outro vídeo que com certeza você vai gostar aqui embaixo, e não esquece de se inscrever no nosso canal, valeu!